Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz. Eles também são as coisas que acontecem com você. Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderão colocar o pé pra fora de casa e sua vida toda poderá mudar pra sempre. Olha, o universo tem um plano, crianças. E esse plano está sempre acontecendo. Trabalhando pra que você acabe exatamente onde você deveria estar. No lugar certo. Na hora certa. I just run, I run, night in the day. Vai comer essa putaria! Do it! É pra cor de roupa de novo. Ai, ai, cara! Eu e de quatro, de quatro, é bola de cima. Eu e de quatro, de quatro, é de quatro. Ai, ai, cara! Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela sentou... Eu e o alabate, ela é todo mundo chapa! Todo mundo mudou! Foi mirar! Foi putaria! Foi mirar! Foi putaria! A dor, 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 a dor. Foi mirar! Foi! 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 Obrigado.